7 verdades sobre o agronegócio 6. O agronegócio mata Por que devemos lutar contra os agrotóxicos? São a causa de diversos problemas de saúde. E a exposição, a longo prazo, pode causar doenças crônicas, como o câncer. Atingem diretamente os camponeses e camponesas que produzem nossa comida. 7. Contaminam os cursos d'água, reservatórios e aquíferos. 8. Matam a vida do solo e provocam a espiral química. Ou seja, quanto mais agrotóxico se usa, mais agrotóxico é necessário usar. 9. Ameaçam diretamente a soberania alimentar, tornando nossa agricultura dependente das empresas transnacionais que dominam este mercado. Plataforma Chega de Agrotóxicos